O governo de São Paulo apresentou hoje o plano de distribuição estadual das doses da vacina Coronavac. 77 mil profissionais de saúde e de segurança pública devem atuar no programa de imunização paulista. Em São Paulo começaremos a vacinar no dia 25 de janeiro. E se for possível e tivermos o respaldo necessário da ciência, da Anvisa, do bom senso e da compaixão, iniciaremos antes. Durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o Centro de Contingência explicou que 70 rotas deverão ser percorridas por semana em caminhões refrigerados. 77 mil profissionais de saúde e segurança pública vão atuar no plano de imunização estadual, marcado para começar no próximo dia 25. Para a distribuição de mais de 2 milhões de doses, o governo estadual vai utilizar um centro de logística que vai levar as vacinas do Butantan até 200 cidades com mais de 30 mil habitantes. As outras 445 terão que usar centrais regionais de distribuição. Vão ser utilizados 5.200 postos de vacinação do Estado. As doses também serão aplicadas em outros 10 mil locais, como escolas, quartéis da PM, estações de trem e terminais de ônibus, além de farmácias e pontos de vacinação no sistema drive-thru. 75 milhões de seringas e agulhas devem ser utilizadas. 20 milhões já foram distribuídas e outras 50 milhões serão enviadas em remessas mensais de janeiro a agosto. O secretário de saúde disse que o número de doses disponíveis para São Paulo pode ser menor que o previsto, por causa do acordo com o governo federal. E estuda a possibilidade de atrasar a segunda dose para imunizar mais pessoas em um primeiro momento. Hoje, a única vacina que nós temos disponível no nosso país é a vacina do Butantan, que será, a partir do momento que liberada pela agência reguladora Anvisa, distribuída para os estados. E, dessa maneira, nós entendemos que haverá uma fração muito menor para o estado de São Paulo, frente àquela que imaginávamos 46 milhões de doses. O Instituto Butantan já tem 10,8 milhões de doses disponíveis para serem usadas no Brasil. O pedido de uso emergencial segue sendo analisado pela Anvisa. Na semana passada, um relatório com 10 mil páginas foi enviado à agência reguladora, que no sábado solicitou mais dados com informações complementares. Amanhã, o diretor do Instituto, Dimas Covas, deve apresentar a eficácia global da Coronavac. No Brasil, a eficácia é de 78% para casos leves e 100% para moderados e graves.